Salve, salve rapaziada! Aqui quem tá falando é Fabio Love. Tá vindo aí clipe oficial da música Você Dançou, a música mais gostosa da sua oferência. Então é isso aí, daqui a pouquinho tem novidade, valeu! Ô sabe aquele cara que te amou, não existe mais, que corre atrás de você.